O filme é inteirinho, cada fala dele é um gesto de política, vamos dizer. Não tem nada no filme que não seja política, 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 política. Esse filme é muito bom, e além de ser muito bom, é um feito. Porque ninguém conseguiu isso antes no Brasil. E acho que não conseguirá mais. Não é possível uma política de confiança direta. Toda política é mediada já por propaganda, máquinas. Eu tenho a impressão que o Nelson Pereira dos Santos tentou fazer uma análise do poder e viu que não ia acrescentar nada de novo. O gênio está vivo. O gênio está vivo.